44 cidades vão receber mais de um bilhão e meio de reais para recuperar e restaurar monumentos e espaços públicos. Os recursos são do Programa de Aceleração do Crescimento, específico para as cidades históricas. E esse foi o tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. A recuperação e a preservação desses monumentos, desses edifícios, das igrejas, museus, praças, são para que as pessoas possam utilizá-los, possam usufruírem deles. São para o povo de cada uma das cidades, são para o povo do nosso país e são para a população mundial. Porque algumas dessas cidades são consideradas patrimônio da humanidade pela Unesco. É por isso que o governo federal vai colocar 1 bilhão e 600 milhões de reais para a restauração e a preservação desse patrimônio público. São 425 imóveis e espaços públicos em todo o Brasil. Com os investimentos do Pacto Cidades Históricas, vamos certamente atrair mais turistas. Além, é claro, de melhorar a qualidade de vida dos moradores dessas cidades. Só no ano passado, essas 44 cidades selecionadas receberam 14 milhões e meio de turistas brasileiros e estrangeiros. E esse número certamente vai crescer ainda mais com as obras que serão feitas pelo Pacto Cidades Históricas.